MB Divulgações, o moral da Bahia. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal. Música Na minha vida Mas o que fazer Se saudar você Na minha vida E essa canção Especial do Forró, só nós Pra minha galera de Brasil Choradeu, menino Forró, só nós A nova picada do momento Música 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 Forró, só nós A nova picada Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém Para amar Foi muito bom Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você Forró, só nós Sou vivo Eu ocupado de novo Eu tô Eu tô cansado de insistir Cê Cê tá na boca Tô ligando Tô ligando Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Um papo Um papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que está perdido A razão tá me matando E um tonto no meu ouvido Só pra me fazer pirraça Desligou o telefone Mas meu coração na lista Não procura um outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Cê tá na boca do globo Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Mas eu insisto Sou teimoso E ligo até amanhecer Forró, só nós Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Um papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que está perdido A razão tá me matando E um tonto no meu ouvido Só pra me fazer pirraça Desligou o telefone Mas meu coração na lista Não procura um outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Cê tá na boca do globo Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Mas eu insisto Sou teimoso E ligo até amanhecer Me ligo até amanhecer Forró, só nós A nova pegada do momento Não dá pra descrever Só vendo pra acreditar Quando o forró começa O povo começa a dançar Bota pressão no som E que começo desmantê-lo Hoje eu cheguei bom E vou voltar pra casa B Não dá pra descrever Só vendo pra acreditar Quando o forró começa O povo começa a dançar Bota pressão no som E que começo desmantê-lo Hoje eu cheguei bom E vou voltar pra casa B Ô negócio bom Que a galera gosta Desmantê-lo grande É festa na roça Ô negócio bom Que a galera gosta Desmantê-lo grande É festa na roça Ô negócio bom Que a galera gosta Desmantê-lo grande É festa na roça Ô negócio bom Que a galera gosta Desmantê-lo grande É festa na roça Forró, só nós A nova pegada do momento O negócioаем É festa na roça O negócio bom, que a galera gosta Desmantelo grande, é festa na roça Forró, só nós, a nova pegada do momento E ela é da beira-mar e a periferia Sou trabalhador, ela é paticinha Muito diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudades Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudades Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Colchonete nada, é esteira mesmo E ela é da beira-mar e a periferia Sou trabalhador, ela é paticinha Muito diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudades Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudades Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete E o nome do grupo é Por razão só nós, o nome disso é Amor e paixão Roubei a lua Só pra vocês faz sentir Que eu sou capaz De fazer coisas Que eu nunca fiz Prontos, baby No my Number one Forró, só nós A nova pegada O momento Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor Com alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você Eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Alô, imperador Essa é mais uma pra você Essa é mais uma pra você Você é a pedra preciosa do meu viver É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo O ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume está impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa O ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume está impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa